Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para a melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. De acordo com o site de notícias e 7 News, a irmã caçula do presidente Jair Bolsonaro está internada em uma unidade hospitalar na cidade de Registro, no interior de São Paulo, com um quadro de suspeita de Covid-19. As informações foram reveladas pelo G1 na manhã desta sexta-feira. Segundo o portal, a irmã do presidente está internada em um leito de enfermaria na ala de Covid-19 no Hospital São João. Responsável por gerir o hospital, disse não ter autorização para revelar o quadro clínico de pacientes internados no local. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.